E aí meu amigo, alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate-volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH, muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no bate-volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra, nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas que acompanham o canal aqui, mano Se você acompanha o canal e quer receber um salve, vai ter que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo e você não vai saber qual Eu rimou sem querer Eu deixo o seu nome aqui nos comentários que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve E muito obrigado e bora de vídeo, para de enrolar Sem maldade você tá ligado, mano Sem maldade você é Ice Cube O c*** de batar com esse cara é que é contra ele e contra o fã clube Presta atenção, meu mano, você tá ligado, camarada? Que eu me lembre bem a última batalha Quem foi que ganhou ela, roubada? Seu privete Depois não vem meter essa pra mim que você chorou até na internet Pera, eu ganhei roupa da truta Você tá ligado, quer ser a disputa Cheguei em casa, tinha a mensagem do cante Você quer ser a minha dupla? Mano, você tá ligado, você tá ligado, o que eu falo perante é o banco Minha dupla era uma criança Adivinha, mano, você vai perder de novo Presta atenção, meu mano Fazendo o verso aqui, eu te xingo Pra ganhar, chorou pro trabalho Mas rimando, não rimando em um pingo Você sabe muito bem, meu mano Você tá falha Não me desmerece que quando eu fui só duplo otário Você conseguiu ganhar essa batalha Tá bom, e eu também ganhei naquele dia Que você não era, você tá ligado, true Na verdade, mano, você não rima nada Né, pingo, você até parece o pingo Tio, sem maldade, mano Você tá ligado que agora rima no Eu já tô a mil Só que na verdade, o pingo é um pinguim Sou o pinguim do Batman Assassina Sangue Frio Me chamou de garçom Eu não sou engravatado Mas hoje eu tô servindo Esse leitão acaçado Ele disse que eu trabalho com venda Você tá f*** Eu não trabalho com venda Mas vende sem me ser vendido Na verdade, eu não sou leitão Agora, na moral, leitão Você que é palmeirense, meu tinta Só faltou um mundial Aê, amigo, eu tô fazendo meu show E agora eu faço a rima E tipo um gol do Davidson Ô, Trutão, tá me confundindo com o porco Eu sou etimão Isso é um bando de louco Tio, sem maldade, eu já vou na calminha Sou o verdão, só tô buscando as verdinhas E eu vou ganhar de você Agora eu vou até sozinho Passo minha rima Você rima com o intestino Por isso só fala merda Eu vou ganhar de você E você grita Por que faz isso, meu marino? Ele falou que eu só falo merda Vou improvisando Eu falei uma merda E minha merda tá rimando Mas cê fudeu, animal Você não faz rima Nem encaixa com a instrumental Nem encaixa com a instrumental Agora que acredite Porque na verdade É o que tu fudendo com essa bitch Cê não entendeu, amigo Agora eu vou dizendo A merda é tipo um pó E o pão hoje tá te batendo Desculpa desse seu nível Eu vou rimando Cê tá fudendo quem, gordinho Cê não vê seu pau há 13 anos Ele acha que eu não tô fudendo ninguém A rima agora é tola Além de fiscalizar minha foda E eu manja minha rua E eu vou... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Trutão É dele, é dele Fiscalizando a sua foda truta Sem brincadeira Única coisa que cê fode As panelas da geladeira Seu freestyle tá perdido Não tá perdido Mas disso eu sei Eu encontrei um pisse desses mares Eu sou rei Tanto mais até que fia Que besteira Eu nasci na cadeira E de onde eu venho Nós só pula da pedreira Mano, sabe que eu sou sensei Você conquistou isso no mar No mar, pirata que é rei Aí, sabe que eu sou fristalheiro Eu nasci pra ser major Você ainda é marinheiro Nasceu pra ser major Mas serei meu amigo Sabe que quando entra no meu mar Se mano corre em perigo O cara falou que é pirata Mas foi espanar Na hora da guerra O fracassado nem sabe atirar Mano, sabe que eu faço improvisado Pirata, hoje eu vou nadar na prancha Eu sou surfista prateado Namorão sem bobeira Tô igual pirata Vou roubando e a caveira Mas sabe que nesse mano É magra gético Chama mais três amigos Que cês viram um quarteto patético Ei, cê pode até gostar, incrível E seu freestyle é filho daquela vida É invisível Mano, sabe que eu sou sujeito homem Não preciso de quarteto Eu sempre me garantindo meu nome Aí, menino Você não tenta Eu que tenho quarteto E tu que vai nas costas do Césio 90 Minha parte você não escreveu Tio, essa aqui é a levada Eu que escrevi você estragou O meu refrão com essa voz de Itacora rachada É, eu não tento fazer o freestyle E esse que eu delay Nine, nine Me chama pro feat que eu levo O mais punchline Cala, vou cá, meu mando Eu que escrevi sua parte Até no feat Além de eu escrever sua parte O otário ainda pagou o feat Ei E depois você decora rima Falando que eu escrevi pro Thiago Mano, você tá mentindo Aqui é a sua resposta O chão que enfiou seu c**o de autotune Ainda ficou uma bosta Oh Tá ligado, meu mano Fazendo freestyle E esse que é o blefe Como você tem coragem, meu mano De falar mal do laser de chefe Tipo o Jafari pro Kral Você fala de autotune? Mas sua voz é um lixo Mano, ela te autopune Ei Mas tá ligado, meu mano Você tá ligado Porque você tá punido Só te rir, mano Meu mano é lúdico Você já tá punido Ele tá tipo o Jafari Essa que é a disciplina Mano, você vai votar no cara Que usou a sua rima Tá ligado, meu mano Fazendo freestyle E esse que é o relevo Depois você fala Mano, que é a sua rima Que eu que escrevo Cala a boca Você tá ligado Eu passo rima, mano Aqui não me encoste Fala dele Mas usou do Orochi No fim das contas Você senta no poste Mas você tá ligado Porque isso é improvisação Cala a boca E respeita Cante Novo rei da gastação Gastar, Jé Se é pra gastar, Jé Tua rima é maldita Eu sou feio Mas seus mili-guido Da Arábia Saudita Aê Você pode até tentar Fazer graça, irmão Calma, é sua vez Vai, Xambelão Falou de samba Essa que é a destreza No samba eu sou Bezerra da Silva Cê é só agrobeleza Aê A moral Por isso que eu vou Te matando aqui No instrumental O samba Você nem sabe defender Eu sou pesado Igual a Alcione Não deixo ele morrer Aê Seu no pintor É fazer graça, irmão Engenheiros do Havaí Mas a Havaiana tá na mão Isso aqui eu vou improvisar Mas se um dia o rap morrer Eu tô pra ressuscitar Aê Esse que é o seu fim Eu sou o Jesus do Trap Transformando água em linha Beleza Então faça isso direito Te mato Volto em três dias Que aí eu te respeito A tabu Enquanto isso Cê não é Jesus É só mais um empolgado A procura de uma luz Só que no freestyle Eu sou verdadeiro Pra eu voltar em três dias, irmão Cê tem que matar primeiro Aê Vê se o cê não auxilia Nós faz rap, hip, hop Também pela Maria Mentiroso Cê dança a valsa Não preciso matar o MC fraco Que anda morto nas calças Aê Cê tem que ver que ensina a fé Sendo que essa rima Eu já mandei pro Pelé Bagulho é muito louco É que é sem besteira Ele só me ganha na disputa da vida Se for descer na ladeira É, desce na ladeira Meu mano, eu vou fazendo free Eu desço a ladeira Aqui pra chegar no ponto No topo eu tenho que subir Então, até embolei meu mano Mais fácil pro style de improvisação O ponto do ponto do ponto Cê é um indeligente Cê engasgou porque Cê tá mastigando misto quente No topo eu tenho que ir Eu vou fazer o meu cristão Seguindo essa vez No ponto do ponto do ponto Valeu minha note Ganho até na dancinha Dancinha do Pocodon Então, deixa eu fazer a pena Essa função Madura muito louca É fácil de improvisação No ponto do ponto É a Goiá Pocodon Não sabia que o Papai Pig Sabia dançar forró Ah, só me lembro que o meu povo Chame de praia Cê falou que tá na academia Não Você é um MC de marra Por isso que você nunca tem ideologia Tá na academia Em flow de trap e força barra Por isso que o Black já segue nesse freestyle Mostra que a rima dele é sensacional Da próxima vez que você for pra academia Aproveita e malha a sua glândula pineal Mano, cê sabe como é que eu te mato Cê sabe que você é besouro Claro que meu flow é barra Quando eu mostro flow Isso é barra de ouro Hoje eu te quebro, mano Cê sabe que minha ideia é muito mais louca Jayá tá malha na mente Ele tem primalha Você é pai É só malha de roupa Você é de ouro Só que na verdade eu mantenho minha postura Do que adianta você ser de ouro Eu sou da Bahia, cara Eu sou rico de cultura Por isso que eu mantenho os ossos nessa rima Se eu morro em cima desse beat Você erra Ele falou que vai me matar Mal sabe o cachorro que morreu Como homem é o grande freco da guerra Mano, eu te mato Só que cê sabe que cê manda bem É por isso que eu tô fazendo freestyle Porra Jayá da Bahia também Mano, cê sabe que eu tô fazendo E agora eu te mato aqui nessa mitão Não é só você que tem sua cultura A cultura eu também carrego dentro do coração Carrega dentro do coração Na verdade é que eu sigo rimando Mano, você não faria rap de coração Nem se você alterasse o seu ciclo circadiano Por isso que eu sigo nesse fritário pesado Porque meu conteúdo aqui é pandemoníaco Você falou que rima de coração A resposta sua idade é quando o ataque é cardíaco Calma mano Cê tá estressado, aqui a gente fica Para de ficar falando essas palavras Cê nem sabe o que significa Tô te matando agora mano É isso aí galera Se você gostou do vídeo de hoje Você já deu aquele like que eu tô ligado Muito obrigado Eu agradeço Só que é o seguinte A gente tá lá numa missão aí De mandar uns salves Entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui Que já tá na minha mão Já tá bem tranquilo Só tem uma coisa que eu ainda não entendi Mas é o canal do Rimas Elaboradas Mandando salve pro canal do Gui Tamo junto aqui né Kaique e Melo Um salve pra você De preto e amarelo Segurando na mão Um Galaxy Android Muito salve também aí Pro Megadroid Esse foi o salve aí Pra rapaziada Muito obrigado Esse é Rimas Elaboradas Satisfação Até o próximo vídeo gente